Ricardo de Recife Boa noite, tio Chico Seu lindo Um beijo, Ricardo Ricardo de Recife voltando mais uma vez trazendo preços cabriocálicos Maravilhoso É, meu amigo, acabando aí o recesso escolar segunda-feira voltando às aulas retornei hoje de viagem, tava lá com a patroa Beijo, Ricardo E vamos embora para preços da Bajaj Eu quero só confirmar uma coisa que é os preços, já foi informado aí no seu site aqui em Recife os preços permanecem os mesmos dominar 160, dominar 200 e dominar 400 pelos mesmos preços 16,990, 160 18,990, 200 e 24,990 a 400 Só lembrando que a Nilvia aqui de Recife, ela não tem a 200 a pronta entrega, tá ela tem algumas unidades da 160 que chegaram agora em julho, tá no mês de junho não tinha para vender só a 400 e a 400 a previsão da 200 chegar em estoque para a pronta entrega é entre o segundo a segunda quinzena do mês de agosto, tá e perguntei aos vendedores sobre o lançamento da dominar 250 eles me informaram que a previsão de chegada aqui em Recife entre o final de setembro e início do mês de outubro se é verdade ou não vamos aguardar Chico, rapidinho eu queria trazer o preço das revisões tá que eu acredito que seja curiosidade e interesse de muita gente é revisão preço fixo bajagem no Brasil inteiro é um preço fixo para todas as concessionárias dominar 160 a revisão de mil quilômetros ou um mês 87 reais e 8 centavos com mão de obra gratuita a de 5 mil quilômetros ou 4 meses 237 reais e 8 centavos 10 mil quilômetros ou 8 meses 304 reais e 58 centavos 15 mil quilômetros ou 12 meses 544 reais e 12 centavos 20 mil quilômetros ou 16 meses 304 reais e 58 centavos 25 mil quilômetros ou 20 meses 304 reais e 58 centavos também e a de 30 mil quilômetros ou 24 meses 654 reais e 79 centavos lembrando que todas as dominar a 160, 200 e 400 se você não for fazer a revisão por quilometragem se for fazer por tempo como geralmente eu faço com as minhas motos vai fazer 3 revisões por ano porque é de 4 em 4 meses por exemplo as minhas motos são da Yamaha eu faço 2 revisões por tempo então são 2 revisões por ano revisão com 6 meses e revisão com 12 meses agora vamos para a dominar a de adição 3 200 dominar 200 mil quilômetros ou um mês 105 reais e 32 centavos com a mão de obra gratuita revisão de 5 mil quilômetros ou 4 meses 265 reais e 32 centavos 10 mil quilômetros ou 8 meses 415 reais e 32 centavos 15 mil quilômetros ou 12 meses 603 reais e 85 centavos 20 mil quilômetros ou 16 meses 415 reais e 32 centavos 25 mil quilômetros ou 20 meses 415 reais e 32 centavos e 30 mil quilômetros ou 24 meses 752 reais e 58 centavos e para finalizar dominar 400 mil quilômetros ou um mês 136 reais e 84 centavos mão de obra gratuita 5 mil quilômetros ou 4 meses 374 reais e 34 centavos 10 mil quilômetros ou 8 meses 446 reais e 84 centavos 15 mil quilômetros ou 12 meses 704 reais e 76 centavos 20 mil quilômetros ou 16 meses 524 reais e 34 centavos 25 mil quilômetros ou 20 meses 524 reais e 34 centavos e por último a de 30 mil quilômetros ou 24 meses 899 reais e 99 centavos esses são os preços das revisões a preço fixo publicado desculpa bebe água, bebe água para todo o Brasil é preço fixo para todas as concessionárias do Brasil da 160, 200 e 400 tá bom tio Chico maravilhoso Ricardo alternativa um beijo grande fica com Deus um beijo todos a live vamos aproveitar e vamos clicar e vamos deixar o like nessa live tá bom tio Chico um beijo seu lindo Ricardo você é um querido você sempre vindo para cá todo mês trazendo preços das montadoras eu gosto quando você traz os preços cabrocarcos aí loucos e mediovagens das outras montadoras loucas tá mais abadiagem gente Ricardo um cheiro para você um beijo tá muito obrigado Ricardo está sempre trazendo aqui os preços sempre mostrando para vocês os preços das montadoras das motos não somente lá de Pernambuco mas esse preço de Pernambuco ele reflete muito o que está acontecendo aqui no Nordeste né mas no caso da Bajaj é o preço tabelado né para o Brasil inteiro e vocês percebem que a Bajaj ela tem um preço de acesso muito interessante né as motos preço acessível né para você adquirir preço de aquisição da sua linha 400 a 160 excelente mas o preço de manutenção é caro é valendo tá ou seja você tem que fazer aí mil enfim você tem que fazer aí vai gastar em torno de mil e quatrocentos conto aí pelo que eu vi né em torno de mil e quatrocentos reais mil e baralhada passa de mil reais tá gente no ano por tempo na Dominar 400 tio Chico e aí não vale a pena não de forma alguma vale a pena sabe por quê se você pegar uma Dominar 400 e comparar com uma Kawasaki se você pegar uma 400 da Bajaj e uma Kawasaki ou até mesmo se você pegar uma Royal uma 400 uma Himalayan ou até mesmo se a gente botar por potência né futuramente a Himalayan 450 que a gente pode tomar até como base o preço da Himalayan nova que provavelmente ela vai ser um pouco mais cara você vai entender que a diferença de preço se bem que a Himalayan não dá nem pra comparar né porque a Himalayan ela tem 24 cavalos e meio então vamos comparar uma moto de 40 cavalos com uma moto de 40 cavalos vamos colocar uma Triumph eu sei que muitos de vocês estão tomando como base a promoção da Triumph aí de 100 reais e tal mas geralmente a diferença de preço de 10 mil reais de uma Triumph pra uma Abadjad gente 10 mil reais você passa os 3 anos de garantia que eu acho que a Abadjad tem 2 ou 3 anos mas vamos colocar 3 anos com essa diferença de 10 mil reais você paga os 3 anos de revisões por tempo ainda sobra dinheiro então é essa conta que vocês tem que fazer com os 10 mil reais que você economiza comprando Abadjad que muita gente ela vê só aquela não é um absurdo poxa é um absurdo são de 4 em 4 meses é muito caro é um absurdo gente mesmo que você pense nessa diferença de preço na diferença de preço de manutenção que é alta mesmo é cara mas quando você vê a diferença de preço agora sim a diferença de preço da aquisição de uma Triumph ou de uma Kawasaki da mesma potência para uma Abadjad cara com essa diferença de preço você deixando aplicado o rendimento não é muito grande mas você deixando aplicadinho e gastando somente com as revisões sobra 3 anos depois sobra dinheiro então é essa conta que você tem que fazer além de você ter um seguro mais em conta da Abadjad você tem uma moto que é bem econômica então vale a pena Abadjad é uma moto todas as 3 são motos que tem um custo benefício excelente mesmo com esse valor de manutenção que assusta você olhando separadamente o valor de manutenção de uma Abadjad é assustador o intervalo é muito curto e no ano você vai gastar mais de mil reais é verdade mas quando você vê a diferença de preço o que sobra se você fosse comprar uma moto da mesma categoria com a mesma potência você paga todos os 3 anos de revisões por tempo e essa é a grande vantagem de você ter um Abadjad aí tem o Eric Havani que está colocando esses valores são fora as peças que precisar mão de obra filtro e óleo eu acho então se você precisar de peças extras aí você vai ter que pagar por fora tá bom tem lá em cada planilha tá tem lá então geralmente você tem lá nesses valores a mão de obra filtro e óleo filtro de óleo e óleo às vezes não troca filtro depende de cada montadora eu não sei como é a Abadjad mas dentro desse plano tem todos os itens que são trocados eu aqui não estou entrando em detalhes quais são os itens mas está incluso mão de obra e alguns insumos e o óleo obviamente na hora que tiver que trocar óleo mas independente disso todo mundo que estiver me ouvindo aqui não troque óleo sem trocar filtro trocou o óleo troca o filtro se a montadora porque tem montadora que faz isso não precisa trocar o filtro não troca o filtro troca o filtro trocou o óleo trocou o filtro tem que pagar o filtro paga o filtro tá bom o filtro de óleo deve ser trocado toda vez que você troca o óleo isso não está incluso peças extras então se você precisar trocar uma outra peça vai ficar mais caro mas ainda assim vale a pena olhando nesse ponto de vista Abadjad está valendo muito a pena no Brasil o preço está muito bom Tico amiguinho você tá nervoso preço das motos um perigo grandioso pessimismo no ar deixa a pessoa olhar mas calma amiguinho deixa eu te falar calma amiguinho calma calma preenço as peças das notas vão ficar na mesma preocupado demais não precisa ficar o preço ainda é o mesmo você pode confiar a situação tá controlada e o mercado tá ok não há motivo pra pânico tá tudo na lei calma amiguinho calma, calma preenço os preenço das motos vão ficar na mesma tempo parado demais não precisa ficar o preço ainda é o mesmo você pode confiar a situação tá controlada e o mercado tá ok não há motivo pra pânico tá tudo na lei calma, calma preenço os preenço das motos vão ficar na mesma o tempo vai mostrar que não tem por que temer a calma sempre vem se deixei o medo correr amiguinho confia a vida vai brilhar com moto ou sem moto vamos celebrar calma amiguinho calma calma preenço os preenço das motos vão ficar na mesma calma